Gente, você vai pegar e vai pular o texto. Vamos lá? Vamos pular o texto e vai direto à pergunta, ou seja, o que o cara quer. Vamos lá. O empresário decidiu comprar a empresa... Ai, meu Deus. Vamos ver o texto. Vamos ler. Ele quer o que o cara decidiu comprar. Cinco empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. O empresário, almejando ampliar os seus investimentos, deseja comprar uma dessas empresas. Para escolher qual delas irá comprar, analise o lucro em milhões de reais de cada uma delas. Em função dos seus tempos. O lucro em função dos seus tempos, né? Deixa eu apagar aqui. O lucro em função dos seus tempos. Show de bola. Em anos de existência. Decidiu comprar a empresa que apresente o maior lucro médio anual. Então, ele vai comprar aquela que tiver maior lucro médio anual. O quadro apresenta o lucro em milhões de reais acumulado ao longo do tempo. Ó, AF. 24 milhões em três anos. Qual é o lucro médio anual? É 24 dividido por 3. Eu vou ter que fazer isso. Porque dá 8. Eu vou ter que pegar o lucro e dividir pelo tempo e ver qual que vai dar o maior. É essa que o empresário vai comprar. É isso. É só isso a questão. Ai, meu Deus. O que eu faço? Só isso. AB. AG, né? 24 divididos por 2. Dá 12. Tá ganhando. H. 25 divididos por 2,5. Ok? 25 divididos por 2,5. 25 dividido por 2,5, galera? Como é que você vai fazer essa conta? 25 por 2,5. Tem que acabar com esse zero aqui, não tem? Um número aqui, um zero em cima. Aí fica 250 divididos por 25, correto? Que isso daí vai dar 10. Então, isso daqui dá 10. Tudo bem? Aí, essa daqui fica 15 dividido por 1,5. Que vai dar 10 também. E essa daqui fica... Como é que fica essa daqui? Essa daqui fica 9 dividido por 1,5. Que vai dar 6. Tudo bem? E aí? Opa, deixa eu sair. Quebrou aí. Vai dar quanto? 6. Qual a empresa que gerou o maior lucro aí? 12. Foi a empresa G. Então, ele vai escolher essa para comprar. G. Qual o gabarito? Letra B. De bola. Marco V da vitória. E isso caiu no Enem. A questão do Enem está aí para você. Show de bola, galera? Tranquilo. Promete que não vai esquecer isso. Simbora, então, fazer a próxima. Vamos lá? Vamos lá fazer a próxima. Simbora. Vamos para a próxima. Vamos lá. Próxima questão. Mesma coisa. Vou direto no que a questão quer. De acordo com esses dados, o valor da mediana, opa, ele quer a mediana, das cotações mensais do ovo extra branco nesse período. Então, vamos lá. Na tabela estão representadas a condição mensal do ovo extra branco vendido em Brasília. Então, vamos lá. Ele quer a mediana. Primeira coisa. Mediana, os números devem estar em ordem crescente, tá? Os números, obrigatoriamente, devem estar em ordem crescente. Então, a primeira coisa a fazer é colocar em ordem crescente. Vamos lá? Menor número, 73 e 10. Separei 73 e 10, que é o menor. Opa! Depois do 73 e 10, galera, qual o menor número que aparece aí? 73 e 10 vai ser 81 e 60. Eu vou marcando para eu não esquecer de ninguém. Depois de 81 e 60, o menor é 82, né? Depois de 82, o menor é 83. Depois de 83, o menor é 84. Maravilha! Depois de 84, vem 84 e 60. E, por último, sobrou 85 e 30. Pronto. Agora eu posso pensar em resolver a questão porque está organizado. Agora eu tenho que ver se o total é par ou é ímpar. O total, ó, vamos ver quantos números tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa! O total é ímpar. Se o total é ímpar, a mediana é o termo que está bem no meio da parada. Qual o termo que está bem no meio? Você consegue ver? É o 83. Fica metade de um lado e metade do outro. Então, qual é a mediana? 80 e 3. Marco o V da vitória na letra D.